Muita de costa, que pode ir lá. Aqui não vai lá. Não, tu tá segurando. Vou segurar a panela também. Eu tô com a panela, eu tô com o telefone do meu irmão e ninguém me inscrito aí. Só que eu tô com a panela. Vamos aqui na Tomazcavalho Obrigado.